A CIDADE NO BRASIL 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 E fui até que eu cheguei A cantar uma melodia de Deus E deu certo pra mim cantar É, mas Domingo, como é que foi tua história com o violão? Com quantos anos você começou a tocar violão? Eu comecei com vinte anos Vinte anos de idade, né? Só que eu nem sabia que eu tinha o dom pra esse talento que Deus me deu E então tinha um colega que já tocava O Carlos Paraná Que Deus tem ele em bom lugar Faz muito tempo que ele se foi E ele passou um dia e me viu Assim com o violão O violão tava tudo desafinado Eu não sabia que era o violão Aí ele parou e falou Ô menino, quer aprender a tocar? Eu falei, quero Aí ele falou, então eu vou te ensinar E começou a me ensinar E logo teve um aniversário de Itajubá Ele me levou pra cantar Aniversário de Itajubá E tinha muita gente a primeira vez Fiquei nervoso também Aí eu peguei e cantei Ele começou a cantar comigo assim E aí logo ele virou de costas pro Jurato E deixou eu cantando Olha que legal Ô Toninho, o que você mais gosta de cantar? Que tipo de música? Que até pagode mineiro você toca, né? Eu toco, mas muito pouquinho Mas o que eu gosto mesmo é o sertanejo É o raiz É o raiz Raizão É o raizão mesmo Que são o hino do sertanejo, né? Então é esse que eu gosto E quem são os teus prediletos? Os prediletos é o Pedro Bento da Estrada Lourenço Olival Toninho Tinoco Abel Ecaim Tem um carreiro pardinho Que já também tem em bom lugar E tem mais o Lio e Léo Tem mais o Lio e Léo E tem vários outros Leonardo Zé Rico Mas de preferência É o Pedro Bento da Estrada Raizão mesmo, né? É o raizão mesmo E como é que você escolhe repertório? Você vai pelo ouvido das pessoas? O que as pessoas gostam mais de ouvir? Ou você que escolhe? É, eu vou pelo ouvido das pessoas E sempre eu que escolho Eu acho que é aquela música que vai cativar as pessoas Então eu já canto aquela... Compôs ou você não compõe, né? Não compõe, não consigo Já estava em tempo, né? Já estava em tempo O Toninho tem uma história muito legal Que eu testemunhei Não vou nem contar o que aconteceu Mas com quem foi O que aconteceu eu conto Ele chamou um grande violonista Um grande músico Brasileiro Que esteve aqui em Itajubá Desafiou com uma viola E o cara não topou Depois de ver o Toninho tocar O Toninho estava tocando num bar Com várias testemunhas famosas da nossa cultura Que conheciam também essa outra figura E essa figura arregou Tomou uma vaia, né? E foi até brincando, né? Tu lembra? Falou que arregou da viola, né? Acabou, não é? Não, mas... As coisas acontecem Toninho, o que nós vamos ouvir agora? Agora a gente vai ouvir Mais uma melodia também Gravada pelo Presidente da Estrada Pena de Minha Alma, né? Vamos lá Entre copos e copos Acabei minha vida Sempre chorando Seu falso amor Negra lembrança Me traz tuas mentiras Eu vivo agora Um pau punidor Trago Penha em minha alma Já não posso viver Pra este quem te amava Por isso deve sofrer Peço a Deus que te pague Com a mesma traição Assim virá como é triste Não vale um coração Pra seguir os seus passos Deixei o meu lar Deixei o meu lar Deixei pai e mãe Num pranto sem fim Com a sua culpa Com a sua culpa Me uni na desgraça Ninguém no mundo Tem pena de mim Trago pena em minha alma Já não posso viver Já não posso viver Já não posso viver Traz-te quem te amava Por isso deve sofrer Peço a Deus que te amava Peço a Deus que te amava Com a mesma traição Assim virá como é triste Não vale um coração Essa vida não vale nada A vida não vale nada A vida começa chorando A vida começa chorando Chorando assim se acaba Por isso que neste mundo A vida não vale nada Caminho da minha vida Não passe por minha terra Porque naquele lugar Não há ninguém que me espera A casa da bilifúcia Hoje é uma triste capera Não há mais flor no terreiro Não há mais água no ninho Aquela que tanto eu amava Já mora em outros caminhos O peso da minha vida Preciso levar sozinho Olha aí E essa é? Essa é Essa é Essa é a caminho da minha vida também É a gravação também De Pedro e Bento da Estrada São transito no mesmo, né? São transito no mesmo Toninho, você gosta muito de música Aliás, a música mineira de Raizão Tem muito lamento, né? Tem Ela tem muito lamento Tem muita história também, né? E ela fala assim Realmente quase da vida das pessoas, né? É, direto com a realidade, né? A realidade Do povo da roça, né? Porque, como se diz Às vezes a gente parte Deixa uma casa da infância, né? Um dia a volta e tá lá só Aquela tapera, né? Aquela tapera Aquela tapera, uma telha só sobrando Então é assim as músicas Elas falam realmente a vida das pessoas Dos homens do campo Que luta muito, né? Então vai ficando aquilo Ô Toninho, quando é que você vai gravar um CD? Toninho, que você já era pra... Já tem tempo, né? Pra fazer isso, hein? É, já tenho tempo Mas é que eu fico meio assim Acanhado Então esse rapaz aqui É de uma humildade Uma modéstia impressionante Mas é um grande expoente da nossa cultura Mas festa você vai Festa, vou direto Festa, tu vai Chamou, tu vai Já tô lá Toca em casamento? Batizado? Não chamaram Chamaram uma vez só Ah, é? É, mas aí foi pouco tempo Porque o casamento é muita bagunça Que elas naquem Daqui a pouco o Luizu tá com a gravata na testa já, né? Já quer correr logo Quer ir pros finalmente Aí o pessoal embaraça tudo Um presta atenção, o outro não Mas é gostoso É bom, né? É bom, é bem divertido Casamento é bem divertido Você tem tocado aonde? Eu tenho tocado Esse dia eu estive lá No pesqueiro do coronete Estive tocando lá Estive tocando lá na rap Num casamento Estive lá Uma festa de aniversário também Agora por último Eu estive aqui na prefeitura Que teve uma festa lá Mas vem cá Se as pessoas quiserem te chamar pra tocar Por exemplo Eu quero que você toque no batizado da minha filha Vale? Ah, é só ligar o... Quero que você toque no casamento do meu sobrinho É Vai também? Vai também Chega pra... Quero que você toque no festival X X, vou também Vai também Dá na altura direitinho No dia que dá pra mim ir Às vezes acontece que não tem jeito de eu ir Tá com a agenda cheia também, né? Tá com a agenda cheia também Às vezes é o horário de trabalho também Também tem isso Qual é o seu telefone pra ter contato? É 3621-7465 3621-7465 Aí deixa o recado lá Eu falo com você Tem horário pra ligar? Não, tem horário sim Porque o horário bom é Da 6 da tarde E da 7 até as 9 da manhã Que aí sai Você vai trabalhar Agora, o cliente escolhe repertório Você só toca o raizão? Eu só toco o raizão Eles não escolhem Mas vê se você tá tocando lá O raizão Aí alguém chega Toca um pagode pra mim Aí toca Toca pagode? Toca Aí dá uma viradinha Toca, mas é pouquinho E samba? O samba já não vai Não, tu tá falando pagode e samba Não é só o pagode mineiro não Ah, sim O pagode mineiro É o pagode, mas o pagode mineiro Ah, o pagode que ele toca É o pagode mineiro O pagode da viola Igual tinha um carreiro É o pagode em Brasília É o cavalo de churro E aquelas coisas Aí a gente dá uma mudadinha Aham Aí passa o pagode Mas pediu pra um sambinha Já não vai mais Já não vai mais com o Toninho É, eu já peço desculpa Pessoal Vocês me desculpem Que aí vocês vão rir do que eu ligo Então repetindo o telefone, Toninho 3-6-2-1-74-65 E o horário? Das 7h às 9h da manhã 9h da manhã E das 6h da tarde à vontade 18h pode Tá tranquilo Até meia-noite Tá valendo Até meia-noite Tá valendo Então tá bom, Toninho Nós vamos encerrar ouvindo o que agora? Vamos ouvir a lua testemunha Que é uma gravação de Pedro Pento também É muito bonito também Então tá aí O Itajubá em Foco Vai encerrando agora Depois dessa entrevista Muito legal Com esse cara Que é uma Sem dúvida É uma referência na cultura local É um preservador da nossa cultura A cultura da raiz mineira Da cultura brasileira Toninho Gonçalves O Itajubá em Foco encerra Espero que você tenha gostado do nosso programa Obrigado pela audiência E Fique ligado No Toninho Gonçalves No Toninho Gonçalves Vamos lá No canal 20 Isso aí Numa noite Serena escura Quando em silêncio Me deste um abraço Onde em silêncio Joramos amor Nos despedimos morrendo de dor As estrelas O sol e a lua Testemunha que foi tão fiel Hoje quando te encontro casada Ai que sorte, feliz e cruel Estás casada Seguir-me não pode Porque assim existe a lei Tem-me ser sincera Ao teu esposo Mas em silêncio Por ti Llorarei Ao estares nos braços De o cruz E o remanço Assim apertar Pesco a Deus Que me mata Dormindo Pois não és minha Além de outro Será